Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, estou de volta para falar sobre mais uma receitinha caseira que eu estou apaixonada que eu estou usando em praticamente todas as minhas lavazes e que tem me ajudado bastante que é a receita de selagem caseira com certeza vocês já ouviram falar, vocês já assistiram vídeos falando sobre essa receitinha mas eu vim aqui contar a minha experiência, no que ela tem me ajudado e eu acho que vocês vão gostar muito desse vídeo então se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuarem assistindo se as cutículas do nosso cabelo estiverem abertas, a gente pode usar o produto mais caro do mundo a gente pode fazer o tratamento que for, que não vai funcionar porque se a gente termina de fazer o cabelo e as cutículas permanecem abertas todo o tratamento que a gente fez vai sair rapidamente então no dia seguinte vai parecer como se a gente não tivesse feito nada e aí é que entra a selagem caseira, porque ela vai ajudar a manter esse tratamento que você fez no seu cabelo sem contar que a gente consegue facilmente encaixar ela na rotina de cuidados o primeiro ingrediente é o condicionador você vai tentar escolher um que tem um cheiro bem forte, mas ele também precisa ser cheiroso por quê? Vai ser ele que vai, como é que eu posso dizer? quebrar o cheiro do próximo ingrediente, que é o vinagre de maçã vocês já conhecem o famoso vinagre e os seus benefícios mas caso vocês não conheçam, eu vou dizer aqui o pH do vinagre é bem ácido e essa é uma das vantagens porque ele ajuda a fechar as cutículas abertas pelo shampoo ajuda também a alinhar os fios e assim manter a hidratação nele coloca a quantidade de condicionador que você achar necessário para a sua quantidade de cabelo de duas a três colheres de sopa de vinagre, isso vai depender da quantidade de condicionador que você colocar depois é só mexer até tudo ficar homogêneo a consistência final da mistura vai depender da consistência do condicionador após aplicar o shampoo, o creme de tratamento, você vai aplicar a mistura em todo o comprimento e nas pontas se quiser pode ir aplicando por partes para ter certeza que todos os fios vão receber o produto vai aguardar mais ou menos um minutinho e depois enxaguar aí é só finalizar do jeito que você preferir vocês já começam a ver os resultados a partir da primeira aplicação eu costumo lavar meu cabelo de duas a três vezes na semana e eu costumo usar essa misturinha de uma a duas vezes na semana eu acho que não é mais necessário mais do que isso mas eu estou falando para o meu tipo de cabelo, para o estado que o meu cabelo está agora tem gente que faz da seguinte forma lava o cabelo com shampoo, creme de tratamento, condicionador e depois dissolve o vinagre na água eu não faço dessa forma por dois motivos primeiro, porque a água não tem cheiro então mesmo misturando com a água o vinagre ainda vai ficar, a misturinha no caso vai ficar ainda com um cheiro bem forte e depois vai ficar chato e ruim para poder tirar e o segundo motivo o segundo motivo é porque para mim não é prático eu lavo meu cabelo sempre no tanque então eu passo o shampoo depois eu saio do tanque enxugo meu cabelo passo o creme de tratamento deixo os minutinhos e depois volto para o tanque para retirar e passar o condicionador enquanto eu estou esperando esses minutinhos enquanto o creme de tratamento está no cabelo eu aproveito para fazer a misturinha então quando eu volto para o tanque tiro o creme de tratamento lá mesmo já passo a misturinha então é muito mais prático fazer dessa forma tenta fazer pelo menos uma vez na semana que com o tempo você vai conseguir ver que seu cabelo vai ficar cada vez mais macio brilhoso, saudável sem contar também que o vinagre é muito bom para alinhar os fios então para quem tem o cabelo alisado assim como eu adoro um cabelo alinhado e esse foi o vídeo de hoje espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado se tiverem gostado deem seu joinha aí no vídeo se inscrevam no canal deixem comentários aqui embaixo sobre ideias para os próximos vídeos sobre o que vocês acharam do vídeo de hoje ou comentei qualquer coisa que eu vou adorar ficar papiando com vocês eu vou finalizar o vídeo por aqui encontro vocês no próximo beijinhos tchau tchau